O que é o Espírito Santo? 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 O Espírito Santo? O que é o Espírito Santo? O que é o Espírito Santo? O que é o Espírito Santo? 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 É com o céu, eu vou ir o meu olhar E o bagunça eu tenho pra sempre Amor, eu vou ele, ele é meu e eu Viver o caminho e eu Só nos amados, amados É com o nosso de novo E é o meu olhar, é o meu olhar Amém. Onde está a primeira pessoa? Que vai levar a sua mão aqui à frente Aceitar Jesus com o seu valor Onde está a primeira pessoa? Em nome de Jesus, saia do seu lugar 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 Pega pela mão atrás, pega pela mão atrás Onde está a primeira pessoa? Em nome de Jesus, saia do seu lugar Em nome de Jesus, saia do seu lugar Em nome de Jesus, saia do seu lugar Vem pegar desse santuário, vem pegar desse sangue, vem pegar do sangue, meu Deus, seu amor. Não vou deixar o olhar, eu vou deixar o mundo de vida, ele ama a novinha. A graça do mundo. Amém. 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 Já tem mais alguém? Não? Amém, pastor. Mas está orando por essa linda jovem que veio a chance, tá? Bem-vindo para a vida. Aleluia. Glória a Deus. Vamos orar, querido. Tem mais alguém? Se tiver, não é que nós estamos com o mercado meio estragado e estamos fazendo propaganda. Porque Jesus é bom demais, sabe? Nós experimentamos esse Jesus e a gente quer que todo mundo experimente. Se tem mais alguém, venha correndo para os braços do Pai. Tem mais alguém? Vem aqui para frente. Faz igual essa garota corajosa. Como é que é seu nome, querido? Gabriela. Gabriela tomou essa decisão heróica aqui. De aceitar Jesus como seu salvador. Nós vamos orar a vida da Gabriela. Levante as suas mãos. Eu quero ver você orando em favor desta garota. Senhor Deus, nós queremos apresentar esta linda moça, Senhor. Esta jovem, esta garota que tomou a melhor decisão da vida dela, Senhor. Em aceitar o Senhor como o único e suficiente salvador da sua alma. Meu Deus, agora eu quero colocar a vida da Gabriela nas mãos do Senhor. Cerca ela com o teu amor, derrama no coração, ó Deus querido, nesta filha, do teu grande amor, Pai. Não deixando que ela jamais venha afastar do caminho do Senhor. Nós profetizamos sobre a vida dela toda sorte de bênçãos. Vamos dizer toda a igreja, seja bem-vinda no corpo, Gabriela, em nome de Jesus. Vamos dizer, seja bem-vinda no corpo, Gabriela, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe a vida de todos vocês. Vamos ficar de pé. Quero agradecer ao pastor Toninho e parabenizar por esse trabalho. Amém, o presbítero Roberto também, pelo tratamento sempre vivo que eles dão para todos nós. Que Deus abençoe a vida deles. O pastor Edson de Buíba estará fazendo a oração e nos despedindo com a bênção, pastor. Seus irmãos apóstolos, Senhor, amém. Quero que agradecer ao Senhor Jesus por essa primeira etapa desse trabalho tão brilhoso. Que com certeza é marcante na vida de cada um de vocês que dedicaram totalmente ao Senhor este trabalho. Senhor nosso Deus, nosso Pai querido, nosso Lomano, Senhor, por essa maravilhosa oportunidade, Pai querido. Que aqui estamos ouvindo a Tua Palavra, Senhor. Continua, Deus, trabalhando em cada vida. Continua se abençoando, Pai amado, a coordenação do estravar local. Continua se abençoando a coordenação regional, Senhor. Continua se abençoando, Senhor, meu Deus querido. Pai amado, em cada alma, na Tua presença maravilhosa, Senhor. Cada alma preciosa, preciosíssima, os olhos do Senhor. Jesus, continua se abençoando, Jesus, libertando e operando as maravilhas do Senhor. Renova, Jesus, cada dia, nossas vidas na Tua presença. Jesus, pois sabemos que a volta nos resta próxima. E precisamos mais e mais de Tua graça. Porque sem de nada nós podemos fazer. Assim nós Te agradecemos, Pai. E continuo operando pelo Teu grande amor, pela Tua grande bondade. Nós Te agradecemos que é o Santo, o nome de Jesus. E que o grande amor de Deus, a graça do Senhor Cristo. E as Tuas consolações do Espírito Santo. Seja com cada santo do Senhor. Amém. Está sendo oferecido aí do lado de fora, o salgado, o suco, os irmãos comprando. E estará cooperando com esse trabalho de mulheres. Que Deus te abençoa. E as Tuas consolações do Espírito Santo. E as Tuas consolações do Espírito Santo. E as Tuas consolações do Espírito Santo.